Agora para o centro de Três Lagoas, onde está o repórter Sidney Cardoso, ele que vai trazer para nós aí os destaques desta manhã de feriado, está comigo aí de plantão. Bom dia, Sidney. Movimentação do Corpus Christi, meu irmão. Está contigo. Olá, Israel. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Estamos aqui ao vivo na Praça Central de Três Lagoas, onde a gente está acompanhando a movimentação do Corpus Christi, uma data muito importante para os cristãos, principalmente para os católicos. E a programação começou aqui por volta de seis horas da manhã, com missas nas paróquias aqui de Três Lagoas, e também iniciou-se a tradicional confecção do tapete, que contou aí com cerca de mil voluntários fiéis que participaram da confecção, envolvendo aí entre as cinco paróquias que tem em Três Lagoas. Cada uma ficou com um quarteirão aqui. A gente está aqui próximo, onde... Vamos pedir aqui para o Ricardo mostrar para a gente, nosso cinegrafista. Estamos aqui em frente à Igreja Santo Antônio, onde já finalizou grande parte aqui do tapete, confeccionado pelos voluntários e os fiéis aí. E a gente também vai ter um papo com o Dom Bispo, que falou um pouco da programação que vai se estender ao longo da manhã, ao longo da tarde também, até a procissão, que vai sair lá da Igreja Matriz, e vai percorrer aqui a rua Antônio Trajano, até a praça central aqui de Três Lagoas. Vamos ouvir um pouco aí um trecho do que o Bispo falou. Como todos os anos, então, a gente busca focar um tema. E esse tema, esse ano, então, é o da amizade social. Cristo, que diz, o verdadeiro amigo, aquele que dá a vida pelos seus amigos. Cristo que deu a vida por nós, deu o seu corpo e o seu sangue como alimento para nós, é a fonte de toda a amizade. Então, essa amizade social que precisamos resgatar. Hoje temos uma sociedade polarizada, a gente vê muita violência, às vezes vemos palavras ásperas pelas redes sociais, o que vai causando, então, feridas sociais. E nós precisamos, então, com o amor, a partir de Jesus Cristo, esse que dá a vida, esse que morre, para que surja a vida, precisamos ter ele, então, como base. E não importa se tem alguém que nos provoca, ou alguém que não pense como nós, ou que faz alguma coisa diferente, é importante que o amor, fonte de toda a vida, esteja em primeiro lugar. Pois então, Israel, aí está aí a fala do Dom Bispo, que falou da importância, principalmente, desse ato simbólico, que é a construção desse tapete, que simboliza amor e carinho dos fiéis por Jesus Cristo. E a procissão vai iniciar, a partir da parte da tarde agora, e vai prosseguir aqui na rua Antônio Trajano, até a igreja Santo Antônio. E aí fica já a dica aí pros fiéis que vão vir prestigiar, que já traguem o seu casaco aí, porque o tempo deve mudar, que a gente está nessa frente fria aí. Israel!